Olá pessoal, hoje vou falar de um rudimento bastante conhecido, mas pouco aprofundado, vou dar algumas dicas de combinações que a gente pode fazer com esse rudimento. Eu falo do Paradiddle Diddle. Então se você curtiu o tema e curtiu esse vídeo, se inscreva no canal das Ozzy Drums, deixe seu like, diga o que você achou da aula, que isso ajuda a seguir esse trabalho, beleza? Basicamente o Paradiddle Diddle é composto de uma sequência de mãos que é direita e esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, com um acento na primeira nota. Então são singles, né, direita, esquerda, e depois um grupinho de doubles, direita, direita, esquerda, esquerda. Vou fazer na caixa só ele. Acontece que esse rudimento, quando aplicado na bateria, na maioria das vezes, se faz simplesmente como é o rudimento. Então, basicamente, incestinas com um acento na primeira nota, distribuindo por pratos. Basicamente isso, né? Ou aplicado em semicolcheias, também é um contexto comum. Basicamente, na semicolcheia, a gente mantém quatro notas por tempo, né? E faz o posicionamento de mãos do Paradiddle Diddle, né? Que fica em bloquinhos ainda de seis notas, porém, aplicado sobre quatro notas por tempo. Ó. Para quem curte, também dá para misturar essas subdivisões, né? Semicolcheia e cestina. Olha só. Então, se você nunca tinha estudado isso, fica já essa dica inicial. Mas, não é sobre isso que eu quero falar nessa aula. O que eu quero falar nessa aula é sobre combinações com o Paradiddle Diddle, né? A gente colocar bumbos ou hi-hats misturados com esse posicionamento de mãos, substituindo algumas das mãos. Então, para começar, uma que eu gosto muito, né? Que eu gostaria de apresentar a vocês. A gente vai substituir as duas últimas notas do double por dois pés, por dois bumbos. Vou mostrar como fica. Isso você pode aplicar tanto em fraseado quanto em variações de groove, ó. Que eu gostaria de apresentar a vocês. Também é possível fazer essa mesma ideia em semicolcheias, como a gente fez antes. Outra combinação que eu gosto de usar com o Paradiddle Diddle é, ao invés de tirar as duas últimas notas, né? Colocar dois bumbos, a gente vai tirar só a última nota e colocar um bumbo. Olha só como fica. Dá pra aplicar em grooves e frases, da mesma maneira, né? Essa eu também gosto de trocar o bumbo pelo hi-hat, olha só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por que não misturar as duas coisas, né? Misturar as duas combinações com dois bumbos e depois com um só. Olha só. Então é isso. Espero ter inspirado você a estudar combinações aí com rudimentos. Você vê que mesmo através de um rudimento talvez improvável, como o paradido ou dido, a gente consegue fazer bastante coisa. Talvez você ouvindo suas frases, você nem identificasse, pô, isso aí é um paradido ou dido com uma combinação, né? Trocando algumas notas por bumbo. Então basicamente é muito isso que a gente faz também, aplicando os rudimentos, né? Porque eles não servem só para a manulação em si, a gente tocar exatamente como eles estão na tabela, mas para serem desenvolvidos em novas ideias. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Grande abraço e até a próxima aula.